Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 6 versículo 7 a 15 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Quando orardes não useis muitas palavras como fazem os pagãos Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais Muito antes que vós o peçais Vós deveis rezar assim Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia dá-nos hoje Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram Vosso Pai que está nos céus também vos perdoará Mas se vós não perdoardes aos homens Vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes Querido irmão, querida irmã Uma escola de oração São Paulo observa que quem nos faz clamar Abá Pai É o Espírito Santo que reza dentro da gente E quando Jesus ensina a rezar o Pai nosso Ele põe em nossa boca e em nosso coração as palavras e os sentimentos com os quais nos colocamos diante do Pai Com os pedidos mais importantes, com as coisas efetivamente necessárias em nossa vida Que o nome de Deus seja santificado Que venha o seu reino Que a sua vontade se faça Pedimos o pão de cada dia O pão para o nosso corpo O pão para a alma que é a Eucaristia Pedimos o perdão Comprometemos-nos a perdoar Temos a certeza de que para sermos livres do mal Só com a ação da graça de Deus São propostas de oração Para nos voltarmos para Deus Mas são propostas de vida Para nós efetivamente nos colocarmos Para a nossa vida Tendo o Pai nosso como o modelo Pai nosso é modelo de oração Pai nosso é modelo de vida É palavra de vida eterna Pai nosso é modelo de vida 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 Pai nosso é modelo de vida